Tem samba por lá, hoje à noite, Alexandre Mendonça agora com informações e Carnaval é NDTV. Fala, Alexandre Mendonça! Olha só a festa! Eu já não tô mais te ouvindo aqui, Polito, mas o seguinte, a festa do Carnaval 2023 já tá começando aqui no centro de Florianópolis, estamos aqui na Praça 15, onde os acadêmicos do sul da ilha já começam aqui a fazer o seu ensaio, olha só que bacana. O pessoal veio aqui especialmente pra gente mostrar essa festa do Carnaval, que aliás vai ser transmitido com exclusividade aqui pela NDTV. Agora o seguinte, Polito, na verdade, a gente sabe que com essa festa toda aqui, a gente precisa de fechar aqui, na verdade, a Praça 15 pra que os carros não transitem aqui, né? Então é o seguinte, desde o início de hoje, às sete horas da noite, a Prefeitura de Florianópolis vai começar a fechar o acesso justamente onde Gustavo tá mostrando agora, olha só, o desfile, o ensaio técnico vai começar ali no terminal Cidade de Florianópolis, que é o antigo terminal. A partir dali o trânsito vai ser fechado em todo o entorno da Praça 15 de novembro. Então onde o ônibus tá passando agora, tudo isso daqui no entorno da Praça 15 vai ficar fechada, vai ficar fechada. O pessoal tá aqui tentando falar comigo, mas não, calma aí que a gente vai passar essa informação primeiro. Agora é interessante você saber também, você que é motorista e vai tá aqui no entorno, quer participar dessa festa que começa a partir das sete horas da noite, sete horas então o trânsito vai ser fechado. E o entorno aqui da Praça 15 vai ser fechado também já ali na entrada da rua Tiradentes. Então aqui na entrada da Tiradentes, os carros também não vão poder passar, só o trânsito local. E quem quiser entrar realmente no centro da cidade, vai ter que dar volta ali pelo Ercílio Luz, passar por cima ali onde tem também o Teatro Álvaro de Carvalho. E depois, pegando a Arcipreste Paiva, a pessoa não vai conseguir passar pela Praça 15, como no mapa a gente tá mostrando agora. Rua Vidal Ramos, aí sim você consegue acessar o centro. A partir das sete horas da noite, a prefeitura começa a fechar o entorno da Praça 15, para que o ensaio técnico das escolas de samba de Florianópolis possam começar então a partir das sete e meia da noite. Daqui a pouquinho, Polito, eu venho trazer aqui as novidades da Acadêmicos do Sul da Ilha, que é essa escola bonita que a gente tá mostrando agora, olha só. Nós temos aqui a rainha, temos também a primeira princesa, o diretor de bateria já aqui fazendo todo o aquecimento. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo um pouco mais de informação sobre o desfile das escolas de samba e claro, do ensaio técnico que começa hoje e vai até o dia 2 de fevereiro. Até daqui a pouquinho, Polito. Valeu Alexandre, já tá com o samba no pé, hein? Vou te contar aquecimento do carnaval na NDTV, que vai ser muito legal. Hoje a noite a festa já começa oficialmente e vamos que vamos, já já ele traz mais informações. A praia, além de ser um lugar... Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.